Porque também ontem pela Copa do Brasil, o Bragantino foi a campo, só que acabou perdendo para a equipe do Ipiranga. Olha só, 3x1 foi o resultado do jogo, o Ipiranga recebeu a equipe do Bragantino, o time não conseguiu lidar bem, acabou tendo inclusive muita dificuldade no início do jogo, tomando 2x0. Depois o Ituano, aliás o Ituano não, depois a equipe do Ipiranga acabou tendo um jogador expulso, o Bragantino ainda jogou com um a mais durante 20 minutos, mas não foi o suficiente para buscar o empate, pelo contrário, tomou no contra-ataque o terceiro gol, ficando assim desclassificado da Copa do Brasil. O que é ruim para o time, poderia estar em uma mesma situação com o Ituano, recebendo ontem 2 milhões e 100 mil reais e indo para as semifinais do Campeonato Paulista. Só que diferente do Ituano, que vai enfrentar o Palmeiras que é favorito, o Bragantino é o favorito diante do Água Santa e faz o segundo jogo em casa, porque as semifinais do Paulista é melhor de duas partidas. Então o primeiro jogo o Água Santa joga em casa, a segunda partida o RB Bragantino recebe a equipe do visitante Água Santa para decidir a semifinal do Paulistão, viu Samuel? Pois é, que coisa né, um golaço o segundo gol aí de falta do Ipiranga, parece que colocou com a mão. Exatamente, e essa finalização do atacante, olha só, olha só, vintou todo mundo e meteu lá no ângulo, 3x1 portanto para a equipe do time do Ipiranga, classificado para a próxima fase do Campeonato da Copa do Brasil. E que coisa né, Kinder, aqui a gente sempre acostumado a falar de grandes clubes e agora outros clubes ganhando espaço também no noticiário, claro, não só do JR23, mas dos principais telejornais esportivos aí, de programas esportivos pelo mundo afora. Para você ver como é que é importante também valorizar outras agremiações, né? Com certeza, vou falar em outras agremiações, tem duas grandes hoje que jogam pela Copa do Brasil, o Vasco joga agora às 20h e também tem o Grêmio jogando hoje às 21h30, ou seja, amanhã a gente fala mais sobre como é que fica essa segunda rodada da Copa do Brasil, que vai para a terceira e aí a gente vai ter os grandes estreando.